Você me encantou demais Buscou seu coração do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, pois nada foi em vão E o que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão no seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Meu coração Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que usais dessa canção eu fiz só pra te dar Seu jeito lindo fez arder Fiquei feito vulcão fervendo por te ver O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão no seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar Vou te falar mas acho que você já sabe Você apaixonou, alucinou, descompassou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Legenda por Sônia Ruberti